Mais um vídeo aí, ó, novamente, um pouco mais à frente Aquela agudoeirazinha pegou fogo também, ó, fogo atingiu ela Fumaça intensa de novo, com poeira, muita poeira A agudoeirazinha ali, ó, se der pra vocês verem, pegou fogo também nela, ó Olha lá, pegou fogo na agudoeirazinha Fumaça muito intensa, continuando aí, ó Rapaz, fez um papo aí pra você ver Poeira muito forte, cara Mais polícia chegando no local Agora vai a polícia Agora vai a polícia da cidade inteira pra lá também Tudo queimado, pessoal, aí, ó A saída do lixão aqui em cima, ó Queimou tudo aqui, ó Será que queimou a cidade de São Adriano também? As casas, será que queimou também? Olha, os mangas, caiu tudo, velho, é louco, aí Queimou tudo mesmo, caraca, velho Ó o desastre, o lixão queimou água, agora tá bom, queimou até os lixos da cidade, ó O lixão queimou tudo também, ó Cadê as casas de Santa Helena? Já era pra dar um pavê, já, o fogo queimou tudo também, né? Caraca, olha lá, velho, do outro lado, nossa senhora Eita lá, ninguém dá a cor de parar não, né? Que que isso, velho, olha aí Queimou tudo, bicho, tudinho Ó, tem que ver lá, ó Tá chegando perto da cidade o fogo, moçada, ó Vai fazendo limpa, vai, ficando tudo limpinho Vai limpando a cidade, é? Quem mais foi? Quem mais foi, é? É que foi, tem que mandar uma revista Pegou no mato, lá da Monsanta, olha lá, ó Caraca, velho, ali pra baixo ainda É, moçada, infelizmente Pegou fogo aqui na nossa região Pra quem acha que isso só acontece Em esses países, esses estados lá pra fora, né? São Paulo, né? Pega o fogo Aí, o fogo aqui